Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves da Ateliê ArtLife Olha que peça linda que eu trouxe pra vocês hoje, tá? Você sabe o que é isso? Não gente, não é metal. Eu vou estar dando a dica agora de como fazer essa peça aqui, ó A metalização, essa que foi uma das minhas primeiras técnicas que eu aprendi há muitos anos atrás Em fazendo minhas restaurações, tá bom? Então, ó, não se esquece, dá o joinha, se inscreve no canal Ativa o sininho na opção todas, tá bom? E assista o vídeo até o final, tá bom? Um abraço a todos e roda a vinheta, bora pro passo a passo Gente, hoje a dica que eu quero dar pra vocês é de uma metalização, tá? No gesso A gente vai fazer uma metalização no gesso Aqui eu tenho uma peça de gesso, ó É a Santa Ceia, né? Olha só Vocês podem estar percebendo que tem algumas partes que ela tá brilhante O que foi? Essa peça, ela já era uma peça que já tava com betume, por cima E o betume, a gente sabe que ele tem esse brilho, né? O que foi que eu fiz? Eu passei tinta preta, fui direto com a tinta preta PVA, tá? Essa daqui, ó Tinta preta PVA E aí, pode acontecer isso com vocês, ó Não sei se tá dando pra perceber aqui A tinta, ela vai craquelar todinha Por conta do betume que tá em cima Tá? A tinta, ela dá essa craquelada Então, mas aí não tem problema, tá? Não vai interferir na técnica que a gente vai fazer agora Bom? Então, passe uma demão de tinta preta Espera secar Se for possível, vocês podem estar dando uma segunda demão, tá? Utilize sempre um pincel de seda dura Capa amarela, é melhor pra ele entrar bem nos detalhes da minha peça Tá bom? E aí, agora eu vou utilizar um pouco da minha tinta Aqui é o dourado solar Aqui é o metal color Dourado solar Vou colocar um pouquinho na minha bandejinha Tá? Vou pegar o pincel de seda dura Esse daqui Vou pegar na tinta Tira o excesso E aí, vou fazer isso aqui, ó Eu vou passando Bem de leve Ó Bem de leve Na minha peça, ó Tem alguns casos que realmente ela vai ficar assim Um pouco mais forte Ó E tem uns cantos que ela vai ficar um pouco menos Ó Ó Depois que eu fiz isso Com o pincel quase deitado Ó Depois que eu fiz isso aqui Aí eu venho Tiro bem o excesso agora da tinta E aí Onde eu fiz a aplicação De primeira Eu vou dando, ó Arrastando Vai tipo Nivelando O excesso de tinta que ficou E algumas peças, ó E alguns detalhes, ó Vou tirando Tira bem o excesso da tinta Ó Aqui também na auréola No manto Então, aonde na primeira passada ficou o excesso Você retirando bastante a tinta Ela vai espalhando, ó E aí E aí E aí Olha como vai ficar Bom, então depois que eu fiz isso Aí agora eu venho com uma outra tonalidade de tinta Que é essa daqui, a minha tinta ouro Também metal color ouro Então eu coloco um pouco aqui Coloco um pouco aqui Novamente com o pincel eu pego só um pouquinho mesmo Tiro o excesso E venho fazendo aquela mesma coisa Pincel mais leve De pé Estou fazendo isso aqui O ouro ele é um pouco meio alaranjado Então ele vai dar mais um destaque Pego mais um pouco da tinta Tiro o excesso Fazendo isso aqui Depois que eu fiz isso Vou repetir o mesmo processo Vou pegar o meu guardanapo aqui Vou tirar bem o excesso de tinta do meu pincel Vou fazendo isso aqui Nivelando Ó Qualquer excesso de tinta que ficou da tinta ouro Eu vou varrendo aqui Ó Olha como ficou Tá? Já tá bonito, né? Ó E aqui você também Nessa parte De toda a peça Você também Vão dar acabamento Não pode deixar sem acabamento Passa o pincel Bem pouca tinta E vai varrendo assim Olha Aqui nessa parte aqui de cima Também A mesma coisa Tiro bem o excesso Aí eu vou dando uma varredinha Aí eu vou dando uma varredinha assim As partes ficaram muito escuras Aí você vem Ó Dá uma varredinha com o pincel Tá? Ó Olha como ficou Tá bom? Então aí Vocês podem deixar secar E aquelas pastas Aquelas pastas cera De ouro Né? Ouro velho Ouro rico Vocês podem também Estar fazendo a mesma coisa Dando uma luminosidade aqui Espera secar E dar uma lustrada Mas aí é possível fazer Com essas tintas aqui Tinta acrílica Dourada Nas tonalidades que você tiver Pode fazer com prata Com bronze Com cobre Também vai ficar muito legal Olha gente Como ficou Tá bom? Então vocês vão deixar secar A dica que eu dou É vocês passarem um verniz Semibrilho Tá? Passa um verniz semibrilho Porque aí O verniz fosco Ele vai acabar tirando Todo o brilho Da pátina dourada Então não é aconselhável Passa um semibrilho Se você quiser É uma opção Se você quiser Vocês podem estar passando também Um verniz Bem brilhante Que é um Pode estar utilizando Até essa daqui A laca brilhante Tá? Mas aí tem gente Gosta de uma peça Bem acetinada de brilho Pode estar passando essa Ou também O verniz acrílico Brilhante Também pode ser utilizado Normal Tá bom? Olha que lindo Que ficou Tchau Tchau Obrigado.